Amigos do Esporte Onde a equipe do Atlético Mineiro e também a equipe do Palestra Acabaram empatando em 0x0 Mas podem ter certeza, foi um grande espetáculo de jogo A equipe do Palestra, mesmo jogando no campo dos alemães Jogou de igual para igual um futebol maravilhoso Em que no segundo tempo, até seus 30 minutos de segundo tempo A equipe do Palestra tomou conta do segundo tempo No finalzinho, a equipe da casa, incentivada por seus diretores e também torcedores Mostrou um pouco de resistência, procurando de qualquer maneira chegar ao gol De algo que poderia trazer a vitória à equipe do Atlético Mineiro Mas, na realidade, terminou o jogo 45 minutos do primeiro Com 45 minutos do segundo tempo A equipe do Palestra e também a equipe do Atlético Mineiro Não conseguiram sair do seu 0x0 Terminando o jogo, Palestra 0, Atlético Mineiro também 0 Agora vocês vão acompanhar comigo Os melhores momentos de Atlético Mineiro E palestra em que eles empataram em 0x0 Oh, gola na trape não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem medo do imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira veste os pés descalços O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time entrando pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trapa e não altera o placar Bola na área sem ninguém pra camisar Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time entrando pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol O centroavante o mais importante Que é emocionante 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 O que é isso? 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 É uma partida de futebol, subiu, rapaziada Quero ouvir você! A CIDADE NO BRASIL Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estúdio é um estandarte Toma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele teve dor imenso, baby Posso chorar se ele não ganhar Mas ele ganha, não adianta Meu lagar canta que não pare de berrar A chuteira veste os pés descalços O tapete da realeza é verde Rodando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meu? Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! Olha a bola na rede!